Olá, nunca conheci alguém que não gostasse do Zé Maria, porque será então que todos gostam do Alentejano, que foi o primeiro vencedor do Big Brother. Eis o que diz o jornalista Luís Osório e cito. O Zé Maria tornou-se um ídolo, de repente entrou-nos pela casa um jovem que não era como os outros, uma espécie de criança grande que dizia coisas de uma ingenuidade que comovia, de uma pureza que lhe era natural, como se tivesse nascido num outro planeta. O Zé Maria ganhou o concurso e tornou-se uma estrela. Fizeram-se anúncios em que ele aparecia a vender isto e aquilo. Pagavam-lhe para ir a discotecas. As senhoras de Cascais e da Lapa adoravam tê-lo nas suas verniçagens. Foram feitas t-shirts com sua cara e frases que disse nas suas intermináveis e deliciosas conversas com as galinhas na quinta. Zé Maria desapareceu depois das nossas vidas. Não aguentou a pressão mediática. Entrou numa depressão profunda. Tentou suicidar-se e tornou-se um exemplo do que a televisão, do que a fama, pode fazer quando as luzes se desligam. O barrancanho Zé Maria quase se perdia. Por ser exatamente o que mostrou ser, quase se perdia. A ingenuidade ou a pureza não se salvaram quando alguém faz um pacto com a fama. Alguém, assim, nunca está verdadeiramente protegido contra as tentações de uma vida que é implacável na sua artificialidade. Depois da fama, o primeiro vencedor do Big Brother dedicou-se à jardinagem em barrancos. Os amigos de sempre abraçaram-no. Os velhotes de barrancos acenaram à sua passagem. As crianças do lugar sabem quem é, sabem a sua história e até a história do seu admirável silêncio. Zé Maria é um exemplo. Foi um exemplo quando se tornou uma estrela, por ser tão diferente das outras estrelas. É um exemplo quando se escolheu o silêncio como um modo de sobrevivência. De uma maneira ou de outra, o Zé foi sempre especial. Uma criança grande, nos olhos puros e ingênuos. Se existisse um outro mundo melhor, então o Zé Maria estaria em vantagem sobre a maioria de nós. Muito obrigada por assistir.